Fala galera, Alexandre Magno aqui e hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando os equipamentos que eu uso para estar gravando os vídeos aqui para o canal. Vou estar falando um pouco do equipamento que eu tenho, como eu posiciono, como eu configuro. Eu já recebi diversas mensagens perguntando como eu fazia, o equipamento que eu tinha. Então hoje eu vou estar demonstrando um pouco para vocês. Mas antes disso eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, darem aquele like e se gostar do vídeo compartilhar com os amigos. Beleza? Vamos lá? Vamos começar então. Aqui nos bastidores eu estou usando uma câmera, uma DSLR. Essa aqui é uma Canon 70D. Ela está com a lente de 24mm. Em cima dela eu estou com um painel de LED para iluminar ali onde eu fico sentado para poder estar falando. Esse painel de LED é da Yangnu. Ele tem aqui a reglagem de potência dele, cor da luz. Bem legal, ele já é uma luz difusa já, porque ele tem tipo uma telinha aqui na frente. A câmera eu ponho num tripé, é um tripé dessas feiras de importado, camelô da vida mesmo. Um tripé bem simples, mas tem me atendido bem. E para gravar vídeo igual esses falando assim, é praticamente isso. Eu ponho a câmera, o LED me iluminando, enquadro bem aqui e configuro a câmera. A câmera está no manual, então eu gosto dessa configuração nela aqui. O ISO mais baixo possível, para não glanular a imagem muito. A abertura, tudo mais ali configurado, bonitinho. O foco, quando é um vídeo falando, eu deixo automático, porque essa câmera consegue seguir o rosto, então não tem problema. Quando eu estou tocando, eu ponho o manual, porque eu não quero que ela se perca nos dedos e embasse quando eu estou tocando. Aqui são outros equipamentos que eu tenho e eu utilizo quando eu vou ler vídeo tocando, por exemplo. Eu tenho outra da SLR, uma T6i. Tem uma lente de 50mm, que eu uso muito para fazer take mais perto, então um desfoque legal. Tem também a lente do kit, que veio na câmera na época. Aqui eu tenho alguns tripés, que eu uso tanto para o celular quanto para a câmera. Esse tripé aqui é um genérico daqueles Gorilla Pod. É bem legal, é um tripé barato, R$5,20 que você compra no Mercado Livre, no Camelot. E você põe o celular, ele tem esses pés flexíveis aqui, que você pode estar roscando em algum lugar. E esse outro aqui que é fixo, que ele já é melhor. E nele, geralmente eu coloco a DSLR. E eu tenho esse aqui também, que é um super simples, só para apoio. Quando eu mostro vídeo rápido, eu desço para o Instagram, alguma coisa assim. Eu apoio o celular aqui, para poder estar filmando. Então, praticamente são esses os equipamentos que eu tenho usado para fazer vídeo tocando, ou falando para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook. E geralmente eu configuro eles assim, né? Eu posiciono na câmera ali, como vocês podem ver. E aí, configuro ela naquela configuração manual. Põe uma luz do LED iluminando bem. Ajusto o enquadramento, né? O cenário. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos sempre é enquadramento e iluminação, né? Por exemplo, aqui eu tenho um problema. Que eu estou gravando contra uma janela cheia de luz. Então eu tenho que fechar bem essa persiana, para não me atrapalhar. Mas mesmo assim, eu ainda corro, digamos assim, o risco da imagem não ficar tão boa por causa dela. Então geralmente eu fecho e ilumino bem, para dar esse efeito que está aqui na tela da câmera. O ideal seria eu gravar na frente dessa janela, né? Aproveitando a luz dela em mim. E aí eu teria um efeito mais legal. Mas a vida é assim, né? O lugar aqui não é dos maiores. E foi feito desse jeito. Então eu tenho que aproveitar da forma que eu tenho, né? Então é praticamente isso. Uma DSLR com a lente fixa. Eu prefiro lente fixa. Eu acho que a qualidade dela é melhor para vídeo. É uma iluminação de LED. Eu tenho até um softbox caseiro que eu mesmo fiz. Olha, está até aqui. Eu fiz lá há uns 5 anos atrás. É uma caixa de papelão com papel manteiga. Lá dentro tem papel alumínio e uma lâmpada, né? Fiz 3 desses e fazia aquelas iluminação de 3 pontos. Está aqui ainda. Às vezes eu uso, dependendo do que for. Geralmente eu faço um mix, né? Eu uso esse softbox aqui, o painel de LED, a iluminação da janela, ou só um ou outro. Depende muito do vídeo, mas no geral é isso. Enquadra bem, pensa no enquadramento legal, no cenário que você tem. Ajusta a iluminação, tanto natural quanto a que você tem. Softbox, painel de LED, abajur, ou o que for. E toca o terror, né? Quando eu vou gravar vídeo tocando, geralmente eu gravo em dois takes. Aí eu ponho essa câmera aqui pegando um ângulo maior e ponho a outra câmera lá de lado, pegando detalhes do braço, detalhes da mão tocando, que é o que eu acho legal. E aí depois eu ponho na edição, né? Aí na edição eu vou tratar a cor, tratar a mudança, ver o que eu estou inspirado a fazer, né? Mas no geral é isso, assim. É um equipamento que eu tenho usado já há alguns anos e tem me atendido bem. Beleza? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse equipamento é o que eu tenho usado há alguns anos para estar fazendo uns vídeos tocando, ou a videoaula, ou conversando, né? É um equipamento bem legal, tem me atendido bem. Eu gravei muito tempo usando o celular também, inclusive alguns vídeos do meu canal que ainda são no celular. Essa parte de filmar nas câmeras foi feita com o celular. Então você consegue ter uma qualidade boa com o celular também. Você tem que saber tratar a iluminação, o enquadramento, né? Porque essa é a parte mais importante do vídeo, né? É lógico que quanto melhor o seu celular, melhor a sua câmera, melhor a imagem, né? Mas não é só equipamento, né? Você também tem que saber enquadrar, saber iluminar bem, saber gravar bem, né? Se você gostou, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha aí com os amigos. E se você tem mais interesse nesse assunto de gravação e produção de vídeo e áudio por redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo um link para você se inscrever na minha lista VIP, que em breve eu vou estar lançando um monte de material justamente te ensinando a gravar melhor, a produzir um conteúdo de qualidade para suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube para dar uma diferença, né? Para você elevar seu nível, assim, no material que você apresenta para o público, né? Então se você tem interesse, é só clicar no link aqui embaixo, se inscrever e eu vou estar mandando material em breve, beleza? Tamo junto e até a próxima!